Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui que fala é o Gudu, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui um vídeo um pouco diferente de Summoners War E já vou falando pra vocês, se vocês não forem inscritos no canal, já peço que vocês se inscrevam aí e também que curtam a nova página que é o Gudu Oficial 2 Tem um dígito escrito ali, tem o número 2 no final dele, então bem simples, mas se vocês pesquisarem lá no Facebook por Gudu Oficial, vocês vão achar meu grupo E também vocês vão encontrar, deixa eu ver se tá mostrando aqui, acho que bugou, achei bugou, ah beleza É, aqui tamo, né, se vocês procurarem pro Gudu Oficial, vocês vão ver lá no Facebook, né, a nova página e também o grupo, certo, seria o ideal vocês estarem entrando nos dois e seguindo lá Beleza, também podem me seguir aí no Instagram, no Instagram.com.br, Gudu Oficial E eu nem sabia que eu tinha alguns seguidores, galera, no Twitter, por incrível que pareça, não é na Twitch, tá É no Twitter, que é Gudu Underline Oficial, eu nem sabia que eu tava com alguns seguidores aqui, mas achei bem engraçado isso Mas são essas medidas sociais aí, beleza Então vamos lá Bom, hoje o vídeo é um pouco de SW Referente à atualização do Portal das Dimensões, como fazer isso daqui, cara Bom, eles dão um tutorial, falam pra vocês, mas tem aqui tanto o Inugami, quanto o Urso Guerreiro, né Pra quem não sabe aqui, é pra, você vai conseguir fazer, é, esses personagens aqui, mas o que acontece Vamos fazer um teste aqui, pra ver, é, porque assim, aqui você consegue colocar o, 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 um por vez pra o pau leve Tá, então tem uma coisinha extra aí, que você tem que levar o teu personagem Pode ser upado em qualquer um, é, qualquer, qualquer dungeon dos Inugamis, pra você tá fazendo É, em ruínas de Karzan Tipo, é o único lugar que você acaba ganhando experiência Deixa eu só arrumar a batalha do chefe aqui também, porque isso daqui fica meio bugado Tá, então é um novo, uma nova dungeon que tem só pra você pegar XP aí, pro seu Inugami Pro Raok ou pro Beladion, tá Isso significa o que? Né, pra, que existe já o Despertamento 2 Deixa eu só pular isso daqui, que eu já vou mostrar pra vocês E com base nessa questão do Despertamento 2 Você, digamos, precisa, é, farmar tudo de novo Pra ganhar XP, pra despertar, pra que ele fica mais forte E também, você vai ganhar, é, novas, ah, habilidades, novos levels, tá Deixa eu só mostrar aqui pra você, que o monstro, quando ele, ele tem um segundo Despertar Que veio, né, essa atualização Que, aqui, é, você precisa tá full com essas habilidades E elas vão ficar mais fortes, pelo que dá a entender Digamos assim, ela vai ser ela mesma Mas ela vai ganhar, além desses Aqui são 50%, 10, 20, 30%, tá É, além desses 30% a mais no dano Vai ser uma, vai ser brilhante aqui no Despertar Ele também vai acontecer a mesma coisa Por exemplo, só que o Raok, cara, ele é meio, meio nheca Né, então o que que vai ser bom dele é que vai aumentar um pouco Da qualidade dele aqui Não sei se aqui já, já tá mostrando alguns despertados, né Aumenta aqui, ó, a base dele, tá A base aqui do Raok E também com, de partida, aumenta aqui Tipo, troca a cor do ícone e tal Mas continua, cara, a mesma coisa, tá Vocês queiram ou não, continua a mesma coisa aqui Só que, claro, dobra o dano dessas habilidades Mas a base aqui, que vocês podem ver, ó É, 9.000 de HP, eu tenho aqui ainda 6.000 E o meu tá level 35 Então a base aqui, ele aumenta bastante Digamos assim, dobra Essa, essa base ali Se eu fosse pegar aqui, por exemplo, ó O Sigmarus Cara, o Raok no level 40 Deixa eu ver se tem aqui, alguém aqui com o Raok no... Ops, por que que vem o Sigmarus? Tô ficando louco Tô doido, tô doido Entende? Então, ó Eu vi que o pessoal não sabia, mais ou menos Que nem aqui, ó Aqui tá com 800 de base Deixa eu ver se alguém aqui já Não Poxa, daí fica difícil, né, pessoal Porque vocês podem ver que o level do personagem aqui, ó Aqui tá level 35 Esse daqui seria um bom exemplo, assim Que isso daqui é igual o meu Aumentou pra 589 de ataque, ó Aumentou mais mil, praticamente, de vida base Entendeu? E aqui o level do... Deixa eu ver Cadê? Aqui, ó O personagem, ele continua a level 40, né Não muda pra level 50, level 60, nem nada Só que se eu comparar esses status aqui, ó Um Raok e level 35 Que tem o segundo despertar As habilidades dele aqui Eles colocaram um pouquinho mais de colorida, assim Um pouquinho mais de contraste Já que não mudaria tanto pra essas habilidades aqui Ah, o que que muda? Cara, você vê que a cor Fica mais um laranjado aqui No despertar ele coloca um cachorro a mais aqui, né Em vez dele vir, ele se junta com o olhado aqui Ficou laranjado E o ícone da outra habilidade ali também Ficou laranjado aqui com coisas a mais, tá Então assim Ah, mas vai poder reutilizar Que nem esse daqui Porque é passivo, cara, não tem o que fazer Então o que que o passivo vai mudar? Não mudou nada Eles colocam aqui, ó Né, que se você matar um inimigo Você irá receber uma rodada extra imediatamente E o tempo de cooldown da sua habilidade Irá diminuir em uma rodada É óbvio, se você ataca de novo Mas isso daqui praticamente já existe, cara Ganha uma rodada extra se você matar um inimigo Só que ele reduz o cooldown das habilidades Ou seja, principalmente dessa daqui Você vai poder atacar de novo com duas pessoas Digamos, seria um Sieg Só que o Raok, que é bem mais forte que o Sieg Né, pelo que dá a entender Tá, e é um de cada vez Então você vai ter que upar tudo isso daqui Você tem que ter maximizado Essas habilidades E vocês sabem que é muito fácil Depois vai resetar Elas, a... O Despertado 2 Reseta as habilidades O level aqui das habilidades Então eu só tenho que pegar vários Raok de novo E upar aqui Novamente Até o level 6 Vamos set Raok Não coloquem Deve um monstro Tá Principalmente na questão do Bella Quer ver? Cadê meu Bella aqui? Meu Bella aqui também tá 33 Porque, cara Eu tive a sorte de tirar o Night 5 Que foi a Anavel Então, cara A Anavel cobre muito perfeito O Bella Meu Bella tá aqui Mas eu não uso ele pra nada Tá mal runado ainda Cara, tá com umas runas bem na Anavel Eu nem deixei as runas Porque depois que veio as gêmeas, cara Dá pra fazer muita coisa com as gêmeas Talvez eles queiram Ressuscitar o Bella Eu não sei Ressuscitar o Serg Porque são monstros Somente monstros 3 estrelas 4 estrelas que eles vão fazer isso Eles não vão Abufar mais os Night 5 E vamos ver se, por exemplo A Colleen, cara Que ela é extremamente chata Forte Ela é muito ruim Principalmente essa habilidade Dela aqui, cara Imagina isso daqui Recuperando Será mais Aqui tem 25% de cura Né Imagina 50% 100% de cura, cara Cara, a Colleen vai ficar imbatível Ela já é chata, cara Ela é level 40 No PVP Imagina, cara Tipo Ela é despertada Porque a ideia É essa Economia também, cara Outro personagem 3 estrelas também Então a ideia É pegar esses personagens 3 estrelas E dar um upgrade neles Porque o pessoal fala Ah, é muito difícil Você tirar Personagens Night 5 e tal Então a gente vai Buffar os personagens Night 3 Né Night 3 Na minha Humilde opinião Galera Eu acho Burrice Tá A Commit 1 Tá fazendo isso Seria muito mais fácil Eles aumentarem um pouquinho O drop de Night 5 Minha opinião Cara Pouca coisa, entendeu Porque cada MS Aumenta 0,15% De chances De você tirar o Night 5 Então assim Você precisa gastar Ali em torno De 30 Ou 40 MS Pra juntar 0,15% Né Então Você tem lá 0,15 Vezes 30 MS Aí pra aumentar Pra ter a chance Mais ou menos Ali De ter 45% De chance De tirar O Night 5 Entendeu Então é muito ruim Essas questões Do Do MS Tá Porque as vezes Ainda vem Night 4 Entendeu Vem os Night 4 Mas a ideia Realmente É sempre Essa Sempre Tá aí O pando Na questão Do MS Aqui No verdade De bom Ver esses Itens Novos Que também Atualizou Uma sacada Bem interessante Bem legal Que é você fazer Runas ancestrais Entendeu Você pode fazer Runa 3 estrela Eu já vou mostrar Pra vocês Lá também Aqui tem um bug Que mesmo Tendo na ordem Do personagem De atacar o chefe Ele acaba Não atacando O chefe De atacar O boss Ali Infelizmente Não funciona Quando tem O boss Que fica renascendo E colocando Vários Você tem que ficar Clicando nele Pra funcionar Mas assim Eu achei Que é uma coisa A mais Pra você fazer Todos os dias Como se você já Não tivesse Outras coisas Pra fazer E principalmente Pra farmar As runas Ancestrais Tá Eu vou até Mostrar Pra vocês Ali A questão Do info Que eu achei Assim Bem legal Aqui acho Que ele não faz Nada Ataca o inimigo Pra remover O efeito benéfico E aqui Pertubando A recuperação Do HP Mas é Muito nada a ver É muito fraco Essa Aqui é só Pra ganhar XP E quanto mais Level alto Que nem vocês Perceberem Mais XP Vai ganhando Então assim É só Eu Desculpa a palavra Eu achei Tipo Não é inútil Mas assim É uma besteira Entendeu Na minha opinião Aí você vem aqui Info Você vê O que que Dropa Aqui Né Nesse Nessa Dungeon E aqui Que eu achei Bem legal São as runas Ancestrais Já vem runa Laranja Rageblade Cara Quem não quer Rageblade Vai ficar Fazendo Esse mapa Eternamente Provavelmente No nível 5 Aqui Já Seja Muito Mais Hardcore Eu vou fazer Só um Aqui Pra mostrar Pra vocês Tá Porque O chefe Aqui é muito Chato Mas assim Ah Se você já Tem Os Nat 4 Que aqui Só dá Pra entrar Com o Nat 4 Você fala Ah Eu vi Que você não Conseguiu Fazer Com o Nat 5 Cara Mas assim Ainda bem Que tem As bumerangues Que são Nat 4 Cara São sensacional Pra fazer Isso daqui Elas são Muito Rápidas Então se você Não tem Bumerangues Se você não Conseguiu Pegar Eu sinto Muito Mas tenta Colocar Aqui Então Um Verde Raio Tenta Colocar Aqui Os Mesmos Personagens Que você Usaria Pra fazer O DB10 Lá O Dragão Ou Gigante Porque Cara É Muito Simples É Desse Daqui Nesse Daqui O Primeiro Boss Eles São Três Boss Primeiro Boss Você Consegue Matar De Boa Entendeu Nesse Mapa Ele Morreu Ele Ressuscita Só que Aqui Ele Já Não Ataca O Boss Não Vem Selecionado Você Tem Que ir Lá E Clicar No Boss Pra Daí Eles Poderem Atacar No Boss Esse Daqui Como Já É O Segundo E Ele Teve O First Attack Por Primeiro Sendo De Vento Ele Vai Nascer De Novo Eu Já Tenho Que Clicar Nele Quando Ele Tá Nessa Apresentação Ele Sempre Como Estou Com Personagem Ali Ele Vai E Foca No Personagem Diago Estudou Mas Aqui Eu Não Sei Se Eu Vou Conseguir Passar Dessa Personagem Que Eu Espero Que Sim Aqui Um Bela Pra Curar É Primeira Vez Que Eu Faço Esse Level 3 Vamos Ver Vamos Ver Aqui Se Vai Matar Putz Você Tordou Lascou Eu Não Sei Se Pode Por Exemplo Ressuscitar Porque Aqui Eu Não Perdi Nenhuma Eu Não Morri Nenhuma Ainda Entendeu Mas Já Dá Pra Ver Que Esse Pessoal Aqui Meio Que Whatever Veio A Runa Ancestral Ela Tem Esse Símbolo Aqui Entendeu Não É Só Runa Laranja Que Vem Que Nem Dá Pra Ver Ela É Um Pouco Mais Forte Que As Runas Normais Olha Se Você Pegar Uma Runa De Ataque Aqui Que For 4 Estrela Cara Tem Que Ver Se Ela Vai Vim Né Porque Eu Tava Pegando Só Laranja Ontem Então Eu Fico Meio Que Naquela Será Que Dá Será Que Não Vai Aqui Não Precisa Da Maruna Mas Precisaria De Um Personage Ou De Dane Uma Coline Por Exemplo Né Pra Curar Ou A Conamia Pra Curar Então Vou Tentar Aqui Como Ela Buffa Ataque Vamos Tentar Ver Se Com Ataque Ou Bela Também Mas Vamos Tentar Com A Coline Aqui Não Sei Se Vai Fluir Com Esse Buff Aqui Mas É Personagem Que Você Vai Ter Que Com A Coline Ou Bela Aqui Tanto Faz Aqui Acho Que Foi A A Maruna Pra Estunar Mas Aqui Eu Já Fiz Merda Então Deixa Finalizar Aqui Porque Aqui Foi Cargada Minha Mesmo Não Era Maruna Era Pra Estar A China Vamos Voltar Aqui Aqui Eu Peguei O Personagem Errado Dá Pra Ver Que Vocês Conseguem Pegar O Luxem Aqui Também Conseguem Pegar O Galion Pra Diminuir Já Atacar Dá Pra Pegar Aqui A Arangue Pra Não Sei Se Vai Ser Fluido Chegar Lá E Explodir O Boss Vou Tentar Ir Com Reiner Se Não Der Certo Pega Outra Estratégia Esse Aqui É Só Um Vídeo De Apresentação Não É Um Vídeo Pra Eu Fiz Isso Fiz Aquilo É Pra Ser Um Negócio Rápido Também Então Vamos Ver Se Essas Dungeon Vamos Ver Se Vai Fluir Mesmo O Boss Ele Dá Muito Dano Na Shine Então Ir Com Monstros De Fogo Seria Interessante Vai Ressuscitar Beleza Eu Não Fiz O 4 Nem O 5 Como Vocês Viram Mas Acho Que Isso Dali É O De Menos É Só Pra Ver Se Aqui Vamos Aqui Só Que Eu Tenho Ficar Esperto Pra Ver Se Elas Vão Focar No Ó Focar No Boss Beleza Eu Não Cliquei Tá O Primeiro Boss É Sempre Mais Fácil Aí Aqui Eu Já Tenho Que Clicar Já Na Apresentação Tem Que Clicar Mas Infelizmente É Bug Do Jogo Que Não Tem Aqui Ele Cortou O Ataque Não Deu Pra Não Deu Vai Morrer É Infelizmente Ele Foca No Personagem De Água Opa A Coline Tá Ali Ainda Mas Aqui Vai Ficar Bem Pouco Ataque Talvez Vindo Com Galion Ali Em vez Da Coline Porque A Coline Não Ajudou Em Nada Não Dá Pra Ver A Barra Barra Tá Ali Mas Acho Que Ela Não Tá Tirando Ela Não Tá Comendo A Barra Ele Tá Imune A Comer A Barra Do Boss A Coline A Coline Ajudou Por Caso Do Buff Talvez O Buff Com Galion Ali Acho Que Talvez Talvez Né Ó De Novo Vem Uma Rara Vem Aqui De Dano Crítico Mas É Vida Eu Preciso De Uma Dessa Com Ataque Eu Vou Vender Né E É Aquilo Quanto Mais Quanto Nível Mais Alto O Titã Fazer Colocar Mais Um Personage De Fogo Aqui Sei lá Um Ha-O-K Para Bater Mas Um O Personage Que Buffa Ataque Seria Interessante Tá Eu Vou Tentar Fazer Com Galion Só Para Fazer Um Test Mesmo Não Sei Se Agora Mas Agora É Atrasado Mesmo Já Perdeu O Ataque Mas Vamos Ver Como Se Comporta No Boss Senão Realmente Vai Ter Que Ir O Ha-O-K Provavelmente Aqui O Ha-O-K Ele Já Não Ganha XP É Só Para O Mapa Exclusivo Também Galera Não Sei Se Compatível Com Aquele Monstro Que For Que Nem Da Pixel Você Vai Ter Que Colocar Pixel Lá Entendeu Senão Não Funciona Não Buffo Ataque Aqui Acho Que Não Tá Comendo A Vida Dele Ele Vai Atacar Tem Que Ser Alguém Para Puxar Barra Mesmo Acho Que Vai Ser Mais Uma Questão Do Bella Mesmo O Guilher Não Fez Nada Não Buffo Ataque Estão Tem Uma Colabia Ajudando Boss É Não Rolou Mesmo Com Ah Mas Dá Para Reviver Interessante Vai Nascer Outro É Mas O Meu Limite Ali Vocês Já Viram Qual Que Foi Aí Ele Já Ataca Seguida Engraçado É Vai Atacar Lá Já Pulverizou Não Foi Em Cima Do Game Ali Ele Aparece Que Está Diminuindo A Diminuir Barra A Zero A Barra Mas Não Não Está Fluindo Ele Ataca Mesmo Assim Independente Da Quantidade De Ataques A Velocidade De Ataque Sempre Do Guardião São Skills De Reset A Primeira Habilidade De Ataque Dos Inemigos Enfraquece Defesa Ignora Né Ele Ataca A Primeira Morreu De Novo E Daí Gastar Por Gastar Eu Vou Só Porque Eu Peguei Quero Finalizar Aqui Vou Mostrar Para Vocês O que Faz As Habilidades Que Mesmo Ele Estando Sem Barra Ele Reseta Mesmo Ele Estando Sem Barra Reseta Esse Ataque Aqui Que Bate Em Todo Mundo Caramba Sério Isso Porra Ataque 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 O Reset Ele É Que Nem O Dragão O Gigante Você Bateu Já Aqui Realmente Vai Ter Que Vim Com Com Dano Vamos Vender Aqui Dessa Ultima Aqui Realmente Vai Ter Que Vim Com Mais Da Benji Vamos Colocar Um Time Diferente Ele Não Deixa Repetir O Personagem Triste Isso E Aqui Deixa Eu Ver É Aquilo Lá Teria O Olha Talvez O Personagem Que Seria Interessante Um Hiller Aqui Quatro Estrela Ou Vamos Ver se Vai Dar Certo É Vai Matar O Gailion Tem Que Levar Personagens De Fogo Talvez A Panjinha Vamos Ver Aqui Já É Um Cenário Diferente Ela Dá Buff Só Para Personagens De Vento Ela Não Dá Personagens Para Outros Assim Aqui É Como Se Fosse Fazer Um Gigante B10 No Último Piso E Como Você Ganha 100 Entradas Por Dia Cada Reset Aqui Provavelmente Vai Ter Que Ter Alguém Para Puxar Barra Mesmo Tipo O Belo Da Vida Ou O Próprio Segui Então O Galio Aqui Acho Que Não Vai Ser Bom A Aranga Ela Só Dá Buff Para Quem É De Vento Que Vai Ter Que Viver Lush Ou Ter Que Viver Um Luxem Luxem Zinho Ali Um Bela Para Puxar Barra E Curar Provavelmente Ou A Própria Colinha Que Daí Eu Tenho Dois Dano Um Mais Um Dano Porque O Problema É O Boss Final Cebosa Aqui Diminuiu A barra E Aqui Tem Que Ser Só No Já Matou Nossa Deu Dois Tapas Já Matou Deu Dois Tapas No Luxem Demorou Já Foi Aqui Não Vai Rolar Nossa Muito Difícil Que Minhas Runas Não Estão Boas Só Lembra Disso Luxem Cara Foi Muito Rápido Cara Foi Muito 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 Rápido Não Sei Se Acolhindo A conta Vou Tentar Colocar O Bela Aqui Mas Acho Que O Bela Mas Acho Que Não Vai Rolar Também Preciso De Um Buff De Atack Que Acolhinho Ou Aqui Até Um Esqueci O Nome Vamos Ver Se Isso Daqui É Só Um Teste Eu Não Consegui Fazer Um Time Mas Com certeza Que Vai Ter Vid Fui Fui E aí E aí